Fala galera, então bora pra mais uma dica aqui no Demon's Souls Bora pra mais um troféu Bora lá Aqui nós temos que matar o chefe sem matar o ajudante do chefe né, então bora lá Desculpa aí minha voz galera que eu fiquei pipado em um tempo, mas bora Desculpa aí Amém. Vamos matar a senhora Astréia sem matar o Galvilante. Bora lá. Vou dar uma limpada aqui. Pera o anel do veneno. Vou colocar o de ladrão. Da detecção. Onde que o bicho caiu? O desgrama. Será que eu consigo acertar ela daqui? Não sei. Não é possível. Vou matar ela daqui. Ela vai enxergar a P galera, mas só ir atacando. Comprar bastante Flash, né? Vamos, filha. Atira, pelo amor de Deus. Vamos. 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 Pronto. Matamos a senhora Astréia e vamos conquistar o outro. São e salvo. Pronto. Conquistamos os dois troféus. Então é isso galera. Se curtiu, curta, compartilha e se inscreva no canal. Beleza? Até mais. É nóis. Fui. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma